A reforma trabalhista, projeto do governo Temer, foi aprovada no meio do ano. Mas você sabe como as novas regras vão impactar na sua vida? Pois é, vai começar a valer a partir do próximo dia 11. Para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes, nós temos o prazer de receber hoje aqui no Super N Primeiras Notícias professor de Direito do Trabalho do IBIMEC de Minas Gerais, Flávio Monteiro. Bom dia, professor. Bem-vindo aqui à Super Notícia FM. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, professor, a gente tem aqui o compromisso, então, de tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Muito mais do que as perguntas que nós, jornalistas, faríamos. A gente quer ouvir e quer saber do senhor as respostas a essas dúvidas dos nossos ouvintes. Eu vou começar aqui, então, pela nossa ouvinte e internauta Marita Sena, que nos mandou um e-mail aqui. Pela nova lei, posso dividir minhas férias somente se a empresa aceitar ou pode haver um acordo entre as partes? Pode ser negado tanto por mim quanto pela empresa? Bom, Rodrigo, agora vai ser possível fracionar as férias em até três períodos, sendo que o menor período deverá ser de 14 dias e os outros dois períodos não vão poder ser inferiores a cinco dias. Mas isso vai depender de um acordo entre as partes, ou seja, tem que ser por vontade de ambas as partes. Nenhuma nem outra vai poder impor sua vontade. Professor, e a Ludmila Campolina, nosso ouvinte, mandou uma pergunta pelo Facebook. Poderia me esclarecer sobre a quitação anual de débito com a função desse documento existindo divergências? Qual medida será adotada? Bom dia. Oi, Fernanda. Sobre essa quitação anual de débitos trabalhistas, a expectativa de quem trabalha na área é de que ela não vá trazer grandes mudanças para o direito do trabalho, porque atualmente o empregador já é obrigado a manter recibos de todos os pagamentos que ele faz para o empregado, e esse termo de quitação, pelo que já entendeu a justiça em outros casos semelhantes, ele só vai dar quitação por aquilo que foi efetivamente pago. Então, na verdade, é um documento um pouco redundante e que não deve ter muita aplicação prática. A gente está conversando nesta manhã aqui com o professor de Direito do Trabalho do IBMEC de Minas Gerais, Flávio Monteiro, ele que está tirando dúvidas dos nossos ouvintes sobre a reforma trabalhista que entra em vigor agora no dia 11 de novembro, portanto daqui a cinco dias. Tem aqui um nosso ouvinte do Facebook, nos acompanha no Facebook, se identifica como RG Cristão, professor. Ele pergunta aqui, algo vai mudar nos salários ou teremos que negociar com o patrão sempre de emprego a emprego? Bom, a princípio não muda nada, né? Inclusive a lei nova estabelece algo que já era previsto pela jurisprudência agora de forma expressa, que qualquer alteração de salários precisa ser negociada com o sindicato e precisa implicar em contrapartidas de garantia de emprego pelo período da redução salarial. Agora tem uma dúvida aqui sobre a questão da segurança do trabalhador. O Sérgio Matucchi mandou para a gente pelo Facebook. Muda alguma coisa na legislação e segurança do trabalhador? Acidentes de trabalho, sobre as responsabilidades do empregador? De certa forma não, né? Assim, a grosso modo não muda nada. Inclusive foi ressalvado no projeto da reforma trabalhista que as questões de saúde e de segurança continuam sendo normas obrigatórias em qualquer situação. Não pode haver negociação nem por meio do sindicato. A gente tem agora uma nova modalidade na CLT, que é a presença na própria lei do trabalho a respeito da responsabilidade em caso de danos extra-patrimoniais, que são os chamados danos morais. E lá estão estabelecidos, então, quais são os critérios que o juiz vai ter que observar. E, principalmente, agora foi criada uma limitação de acordo com o valor do salário do empregado. Então, para as lesões gravíssimas, agora o valor máximo de indenização por dano moral será de 50 vezes o valor do salário do empregado. Professor Flávio, tem aqui uma dúvida da Leide Luciana, também pelo Facebook, que eu acho que pode ser uma dúvida de muita gente que está empregada e já empregada há algum tempo. É o caso dela aqui. Diz a Leide, eu tenho mais de seis anos de emprego. Se eu for mandada embora, eu entro nos preceitos dessa nova lei? Bom, essa é uma dúvida que nós vamos ter que aguardar um pouco para ver ela totalmente esclarecida, sabe, Rodrigo? Que é quanto à aplicação das leis da reforma trabalhista nos contratos que estão vigentes, né, agora, hoje, que vão continuar vigentes aí ao longo da aprovação da reforma. Certas pessoas, né, uma corrente do direito do trabalho está definindo que as leis vão ser aplicáveis apenas para novos contratos. Então, somente os contratos iniciados a partir de 11 do 11 é que poderiam se valer das novas regras. Mas existe um outro lado, uma outra corrente também muito forte que tem defendido que a partir de 11 de novembro os contratos em andamento já poderão ser adequados às novas leis. Você acha que isso pode gerar uma insegurança jurídica em cima disso? A gente está falando, por exemplo, daquelas verbas recisórias, dessas questões aí, né, pode gerar essa insegurança, talvez até um excesso de ações por causa disso? Olha, certamente está gerando e vai gerar insegurança jurídica, né, se a gente tem essa dúvida aí quanto a aplicação da nova lei no tempo, né, se ela vai valer imediatamente ou vai valer apenas para novos contratos, a gente já percebe aí uma dúvida e uma dúvida num aspecto muito relevante, sim. Tem mais uma pergunta aqui agora da Suzana Dias, professor. Caso o patrão te demita sem justa causa, os 40% sobre o fundo de garantia ainda estão valendo? Boa pergunta, Fernanda. Bom, esse tipo de rescisão, que é a dispensa sem justa causa, ela continua da mesma forma como existia na lei anterior. O que muda agora é a figura da dispensa por acordo, onde as partes vão poder rescindir o contrato de trabalho por iniciativa tanto do empregado quanto do empregador e aí, nesse caso, o valor da multa é diminuído pela metade para 20%, o valor do aviso prévio também é diminuído pela metade e o trabalhador não terá o direito de pedir o seguro-desemprego. Tá aí. E tem aqui o Weber René Pantuzzo, também nos mandou pergunta. Diz ele aqui que está trabalhando em uma empresa. E aí pergunta o Weber, professor. Quando eles me mandarem embora, eu vou ter os direitos de férias, 13º, e o FGTS igual tinha anteriormente ou muda alguma coisa? Sobre esses direitos especificamente que ele citou, não muda nada, Rodrigo. E como a gente falou, se a dispensa for por acordo, nos termos da nova lei, o que vai sofrer uma alteração são as parcelas de aviso prévio da multa sobre o fundo de garantia, mas não o fundo de garantia em si. E tem mais uma pergunta agora do Tiago Souto. Gostaria de saber como ficam as horas de itinerário. Quem já recebe e está no acordo coletivo vai perder? Quem entra novato na empresa vai continuar a ter o valor? Bom, essa é uma dúvida também que não está totalmente solucionada, Fernanda, que tem a ver com aquela outra que a gente citou sobre a aplicabilidade da nova lei para os contratos em andamento. Segundo a nova lei, as horas de itinerário, as horas in itiner, que são aquelas horas gastas do trabalho para a casa e da casa para o trabalho, elas em nenhuma situação mais vão ser incorporadas à jornada e, portanto, não vão mais, em nenhuma situação, gerar o pagamento de horas extras. Agora, a dúvida que ainda vai ser solucionada pelo Judiciário Trabalhista e até talvez pelo próprio Supremo Tribunal Federal é se essa regra vai valer imediatamente para os contratos que estão vigentes ou apenas para os novos contratos. Professor, o Eduardo de Belo Horizonte nos mandou um WhatsApp aqui agora em há pouco. Pergunta ao Eduardo. Bom dia. Sobre a periculosidade e a insalubridade, qual a diferença com a reforma trabalhista? E quando é que se tem direito? Bom, a periculosidade é prevista para aquelas situações que geram risco de morte imediato para o empregado. Então, por exemplo, contato com inflamáveis ou com explosivos e ela não foi diretamente tratada na reforma trabalhista. A insalubridade é prevista para aquelas situações que podem agravar a saúde do trabalhador ao longo da sua vida na empresa. Então, por exemplo, trabalhar com calor excessivo, com ruído excessivo, em contato com agentes biológicos, como fungos e bactérias. E a insalubridade, sim, ela sofre algumas alterações com a reforma trabalhista. A primeira é no sentido de que apenas as pessoas que recebam insalubridade em grau máximo, no caso das mulheres, vão ter direito a se afastar do trabalho quando estiverem gestantes. E também no sentido de que agora, por meio dos sindicatos, fica estabelecido na reforma trabalhista que vão poder ser acordados entre patrão e empregado quais serão os níveis de insalubridade. Porque a insalubridade pode se dar em grau mínimo, médio ou máximo. E a reforma prevê agora que esse grau vai poder ser estabelecido em negociação com o sindicato. Nós estamos conversando com Flávio Monteiro, professor de Direito do Trabalho do IBMEC de Minas Gerais, e que está respondendo as perguntas dos nossos ouvintes sobre a reforma trabalhista. Mais uma pergunta agora sobre freelancer. Um freelancer que trabalha há cinco anos em uma empresa, tem algum direito de se formar, de se for mandado embora, né? Ele tem algum direito? É uma pergunta do ouvinte Fernando Novaes. Bom, Fernanda, se ele for realmente um freelancer, que para o direito do trabalho, né, a expressão que a gente utiliza é um trabalhador autônomo, ele não tem direito trabalhista nenhum. Porque para se ter direito trabalhista, você precisa trabalhar de forma subordinada, e justamente a autonomia é o contrário da subordinação. Agora, a reforma trabalhista, ela de alguma forma tenta criar direitos trabalhistas para os freelancers por meio do chamado contrato intermitente, que vai ser um contrato que vai demandar assinatura na carteira, que vai demandar pagamento de férias, de décimo terceiro, de fundo de garantia, de previdência social, e que vai basicamente se enquadrar nessa modalidade de freelancer. Ou seja, você só vai trabalhar na medida das necessidades da empresa quando for convocado para trabalhar. Professor, a gente vai fazer a última pergunta aqui. É da Lourdes de Birité, que acabou de mandar um WhatsApp para nós. O trabalhador vai ter direito de recorrer juridicamente após assinatura da rescisão, já que não vai ter o acompanhamento do sindicato? Lourdes de Birité. É verdade, Rodrigo. Desculpe. Agora, né, fica dispensada a homologação da rescisão junto ao sindicato, mesmo para quem tem mais de um ano de empresa, mas não altera a possibilidade de o empregador entrar na justiça, como já ocorria também antes dessa modificação. Mesmo o trabalhador passando pelo sindicato, ele poderia sim ir até a justiça para cobrar aquelas verbas que não foram pagas pela empresa. É por óbvio que aquilo que já foi pago, ele não vai poder reclamar, mas continua valendo da mesma forma. Muito bem. Está aí, então, a participação com a gente hoje do professor de Direito do Trabalho do IBMEC de Minas Gerais, Flávio Monteiro. Professor Flávio, teve muita gente que mandou pergunta. Obviamente que o nosso tempo aqui seria insuficiente para responder a todas as dúvidas dos nossos ouvintes e seguidores na internet. Quero, já de antemão, convidar o senhor para retornar aqui em algum dia ainda dessa semana que a gente vai anunciar para o ouvinte da Super Notícia, para que o senhor continue tirando essa dúvida, prestando esse serviço que é tão importante para o nosso ouvinte, que, como a gente viu aqui, está cheio de dúvida ainda. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Fernanda. Será um prazer retornar quantas vezes forem necessárias. E bom dia aos ouvintes. E muito obrigado pela participação. Pois é. E está aí, então, Fernanda, o recado para você ouvinte, para você que está nos acompanhando na live neste momento. Então, continue mandando as suas dúvidas. Pode mandar pela live, pode mandar pelo e-mail supern.com.br supern.com.br e pelo próprio portal O Tempo também, o tempo.com.br para que na próxima participação do professor Flávio, que ele possa responder e responder ainda outras perguntas que ficaram pelo caminho. Muito obrigada, professor, pela sua presença aqui.